Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um RetornoCast Pocket. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Bedeiros, para falarmos de um tema muito atual. Felipe, a quantidade de gente que tem me perguntado sobre uma situação específica foi bem intenso aqui nesse último mês, principalmente por conta da queda do dólar aí no mercado. Por quê? Há algum tempo a gente já fala sobre a necessidade de diversificação internacional. E na diversificação internacional, uma das temáticas é o quanto dessa diversificação eu dolarizo do meu portfólio e o quanto eu mantenho com rede cambial. Aí o dólar cai, impacta sensivelmente as posições dolarizadas. Aí vem a pergunta, será que eu tiro esse meu investimento dolarizado agora porque ele não está me trazendo resultado? E vem uma sequência de perguntas para a gente responder aqui nesse nosso bate-bola rápido, mais veloz aqui do Pocket, que é o dólar, ele tem a função de ganho de capital no portfólio ou de proteção de portfólio? Está aí um tema interessante para a gente debater, hein? É, eu acho assim, moeda por si só, ela tem muito mais função de proteção, principalmente de poder de compra quando você está falando de uma moeda forte que nem o dólar. Agora, um portfólio dolarizado, ou seja, com ativos em dólar, ele pode ter um sentido de ganho também. Mas eu acho que a função toda, e aí é que entra nessa questão aí que você recebeu, Luiz, é essa questão de uma hora vai ter um lado perdendo da carteira. E a gente fica naquela tentação de, não, eu não quero ter nenhum lado perdendo, eu quero estar ganhando em todos. E se você está ganhando em todos, a gente já falou isso algumas vezes aqui, quer dizer que você não tem uma carteira diversificada, você tem uma carteira que todos os ativos vão para a mesma direção. Então, do ponto de vista de redução de risco, não faz sentido, né? É, e até uma coisa que eu costumo falar, né? Sempre tentando usar uma didática mais lúdica do dia a dia que funciona nessas situações. O investidor, ele tenta ao máximo prever o futuro, né? Ele quer prever o futuro. A gente tem meio que essa necessidade, né? Ah, se eu tivesse uma bola de cristal. A questão é, eu não sei se vai fazer chuva ou se vai fazer sol no dia seguinte. Eu posso ter uma expectativa, né? Tem a meteorologia ali que coloca uma ideia que é possível, né? Um percentual, estatisticamente. Qual é a chance de... É, exatamente, mas não dá para cravar, né? Que vai fazer chuva ou vai fazer sol. Então, se eu tenho uma empresa que vende sorvete, ela vai ganhar dinheiro no sol. Se eu tenho uma empresa que vende guarda-chuva, ela vai ganhar dinheiro na chuva. Então, eu tenho que dividir esse meu portfólio para que eu tenha a possibilidade de sempre ter ganhos consistentes no meu patrimônio e não correr o risco de apostar todas as fichas no sol no dia ensolarado do dia seguinte, né? Se vem uma pancada de chuva ali, eu simplesmente morro com aquele meu patrimônio alocado em uma única estratégia. E o dólar, quando a gente compara o dólar com investimentos nacionais, a gente percebe que o dólar tem uma questão de eficiência na correlação, né? Ele tem uma correlação negativa perante a nossa bolsa local, né? Ou seja, na maioria das vezes que a nossa bolsa sobe, o dólar cai e vice-versa, né? Isso aí também acontece. Consequentemente, quando eu somo esses dois riscos, eu consigo reduzir o risco da carteira, né? Eu tiro volatilidade quando eu somo esses dois riscos maiores. Então, essa questão da moeda fazer o sentido muito mais protetivo do que um ganho real ali da estrutura, eu vou buscar ganho no dólar, na verdade você tem que tomar muito cuidado, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ter um portfólio em moeda forte e não se preocupar com as oscilações no curto prazo se a sua carteira estiver bem montada, é a melhor estratégia para o longo prazo, né? Com certeza. Eu acho que o ponto é esse mesmo, Luiz, o longo prazo. Por um fato bem, assim, de diversificação regional, já é interessante você ter ativos em outros países, Estados Unidos, Europa, China, Ásia, sei lá, em geral, já é interessante por si só. Porque não quer dizer que o Brasil vai entrar em crise, que o mundo inteiro vai entrar em crise. Então, é aquela questão de você diversificar mesmo, não colocar todos os ovos na mesma cesta e assim por diante. Mas ter o dinheiro em dólar, como o Luiz estava colocando, que é uma moeda forte, faz muito sentido por conta desse efeito mesmo, né? Por exemplo, se a gente imaginar que a gente vai ter uma nova crise logo depois, que terminou a pandemia, vai vir uma próxima crise ali na frente, de qualquer que seja o motivo. A gente sabe, quando tem uma crise mundial, por onde que o dinheiro corre? Vai correr de novo para os Estados Unidos e tal, vai valorizar o dólar, desvalorizar o real e assim por diante. Então, é aquela coisa, você está protegendo o seu patrimônio hoje, colocando o seu dinheiro em uma moeda forte. Se você concentra todo o seu dinheiro em real, que é uma moeda fraca, a gente vê o que aconteceu, né? Então, falando até aqui de experiência pessoal mesmo, né? Um pouco antes da pandemia, eu não estava com uma carteira muito lá dolarizada. O pouco que eu tinha de ativos internacionais era o que os próprios gestores dos fundos que eu tenho alocavam de capital lá fora. E eu tinha, né? Eu, na verdade, tenho um receio de que vai estourar uma bolha lá fora há algum tempo, né? Porque o Fed vem injetando dinheiro infinito há um bom tempo aí, mas isso não vem ao caso, né? Então, eu ficava com receio de aumentar muito minha posição lá fora e me mantinha um pouco mais concentrado no Brasil, acreditando que iam vir reformas, que aconteceu um monte de coisas positivas e que a gente teria um bom período aí pela frente. Só que aí aconteceu uma pandemia, né? E quando aconteceu uma pandemia e pânico no mundo, o que acontece? O dinheiro vai lá para os Estados Unidos, enfim, toda a história vocês já viram aí recentemente. O nosso real, que estava lá em três e pouquinho, saltou para quase seis reais em alguns momentos, né? Então, eu acabei não tendo uma posição o quanto deveria ter tido não só em dólar, mas em ativos dolarizados e acabei sendo bem prejudicado por isso, né? Então, é aquele conflito que você vai ter em relação à estratégia um pouquinho mais de médio e longo prazo com o curto prazo, né? E no curto prazo, quando a gente pensa que o dólar está caindo agora, se você tem lá, de novo, a moeda forte como um seguro para a sua carteira, é sempre aquele ponto de que ninguém gosta de pagar seguro quando você não está usando, né? Então, agora que o dólar está caindo, você acha horrível ter que estar pagando por esse seguro, né? Com a queda dele. Mas no momento que vier a próxima crise mundial, você vai amar ter feito esse seguro na hora que ninguém queria fazer, né? Então, acho que é mais ou menos isso, né? Não, perfeito. E acho que foi o posicionamento mais interessante que é falar que é um seguro do portfólio mesmo, né, Felipe? E é interessante a gente ver que não precisa nem de uma crise para isso acontecer. O simples movimento de taxa de juros nos Estados Unidos já impacta exatamente, imediatamente, né? No dólar, no câmbio aqui. Então, realmente, você apostar na moeda fraca frente à moeda forte no longo prazo, acaba sendo uma aposta muito concentrada de patrimônio, né? Então, por isso que é importante que parte do seu patrimônio, sim, esteja moeda forte. Pode até ser outra moeda, só que é mais difícil você encontrar veículos, por exemplo, em euro, por exemplo, né? É mais fácil você encontrar veículos dolarizados e eu acho que é a moeda mais importante ali para você fazer uma alocação de exposição cambial aí para o seu portfólio, né? Logicamente, quando a gente fala de exposição, é importante você revisitar os seus propósitos, seus objetivos, se é curto, se é longo prazo. Cuidado com essa necessidade de ganho de dinheiro de capital no curto prazo, porque muitas vezes você acaba assumindo riscos mais concentrados e perdendo aquela ciência, né? Aquela estrutura de longo prazo do teu portfólio com o propósito de tentar ganhar o melhor movimento no curto prazo. Então, toma cuidado com isso, porque a gente sabe que um drawdown de carteira, uma vez que você concentra o seu portfólio, pode machucar bastante e a recuperação é longa, viu? E assim, tem a possibilidade de você fazer investimentos lá fora, por exemplo, com fundos que têm rede cambial, ou seja, você tem só a variação lá do ativo final, por exemplo, um fundo que investe em ações, então só a variação das ações lá fora, e você se protege aí, você não vai sentir os efeitos da valorização cambial. Mas primeiro que assim, para você fazer essa proteção, você tem um custo, então vai diminuir um pouquinho o retorno do seu investimento. E segundo e mais importante, que nesse contexto do que a gente está falando, quando você tira o efeito do câmbio, você está tirando uma variável muito importante de diversificação, que é a descorrelação do câmbio com os ativos locais que o Luiz estava dizendo, né? Então se, por exemplo, de novo, vai ter uma crise mundial lá, aí vai cair as bolsas do mundo todo, vai cair as ações nos Estados Unidos, vai cair as ações no Brasil, só que o dólar vai se valorizar em relação ao nosso real. Então aí você estaria, de alguma forma, protegido, pelo menos em parte, dos efeitos negativos da crise mundial. Enquanto se você faz tudo com rédea porque você não suporta haver oscilação cambial, você perde esse fator importante da sua carteira, da diversificação. Perfeito. E é importante, novamente, você adequar isso ao seu momento de vida, né? Mas o momento, ele de fato, a acessibilidade hoje permite que você tenha essa diversificação que no passado não permitia. Então aproveite as estruturas que existem aí para você dividir o seu portfólio, diversificar o seu portfólio, converse com o seu especialista de investimento, adeque o seu portfólio para o momento atual aí de mercado, a gente está mais sofisticado, e tenha resultados mais consistentes, sempre olhando para o portfólio no geral. Uma vez que uma parte do seu portfólio está perdendo, está negativa, não deixe que isso impacte o seu dia a dia, impacte o seu sono, porque no final das contas o que você tem que ver é o seu portfólio em geral. Ele está adequado frente aos seus propósitos? Isso é o mais importante. Então fica aí o recado sobre a dolarização dos ativos, ou parte da dolarização dos seus ativos. E se você já tem ativos dolarizados, ou tiver dúvidas, mais dúvidas sobre isso, não deixe de mandar para o retornocast.com. Eu espero que a gente tenha traduzido um pouco desse financeiro aí do mercado para vocês, viu, pessoal? Obrigado e até a próxima. Um abraço, pessoal!